E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ex-reitor da PUC Campinas e também ex-deputado federal Eduardo Coelho. Ele que também aí tem o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo MDB. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo convite, seu e da Rosa. É sempre uma honra estar com vocês. A Band é uma emissora que sempre se preocupou com a democracia no Brasil. Acompanho a Band, seus debates e tudo que ela tem feito. E o que vocês fazem aqui sempre é discutir melhor a política, valorizar a política, melhorar a política no Brasil para que o nosso país possa crescer e também a nossa cidade onde a gente vive. Deputado, já que eu falei que o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campinas pela MDB, essa pergunta, o senhor vai se candidatar à Prefeitura? Eu vou sim. O meu nome foi decidido pela executiva do nosso partido aqui em Campinas de forma unânime. Ontem mesmo eu estive em São Paulo, lá na sede do nosso partido. E o Baleia Ross, que é o presidente nacional e acumula também a presidência estadual do MDB, nos deu amplo e restrito apoio, nós vamos até o fim, essa é a nossa intenção. O MDB tem participado de vários governos, tem contribuído para a cidade. Chegou o momento da gente colocar a própria pré-candidatura para que a gente possa cumprir um papel mais protagonista, oferecendo as nossas propostas para a cidade de Campinas, que é uma cidade que precisa mudar sempre, não é? Qual foi a última candidatura à Prefeitura de Campinas aqui do PMDB na época, não é? Eu não me lembro exatamente, mas... Porque o Chico Maral não foi pelo PMDB, depois que ele foi para o PP, não foi? Não, ele foi eleito pelo PP. Ele foi, mas ele teve o apoio do MDB, ele era do MDB. Aquilo foi uma discussão naquele momento de como ele chegar a ter a legenda, não é? Mas o MDB é um partido forte em nível nacional, aqui em Campinas nós conseguimos apoiar o Paulo Skaff, nós pegamos em segundo lugar aqui, depois do governador Doria, e foi um trabalho muito intenso feito aqui. Então nós temos uma base, tem gente que sempre participou do partido, gosta do partido como aquele que ajudou a construir a verdadeira democracia no Brasil. Agora, deputado, eu vou chamar o senhor de deputado, apesar de o senhor já não estar mais lá na Câmara, né? O MDB em Campinas, pelo menos, assim como o PSDB, pelo qual o senhor também já fez parte, eu acho que no sentido de candidaturas, ele acabou perdendo protagonismo, apesar de o senhor ter falado que o Paulo Skaff teve uma boa votação. Eu, talvez, atribuiria a votação do Paulo Skaff mais pela agenda dele, por aquilo que ele trabalha, né? E Campinas tem esse perfil, do que mais pelo MDB. O que vocês estão fazendo, até porque você tem alguns MDBistas que eram históricos e que não estão hoje mais no partido. O que vocês vão fazer para que o MDB volte a ter um protagonismo em Campinas? Bom, em primeiro lugar, você precisa cuidar da própria casa, como você diz, não é? Nós precisamos trazer de volta aquelas pessoas que precisavam de ter um pré-candidato para elas apoiarem. Porque se o partido apoiou só outros partidos em eleições anteriores, as pessoas se desmotivaram. E elas querem agora um pré-candidato efetivo do partido. É o que nós vamos fazer. Em segundo lugar, nós temos que buscar alianças também, porque ninguém ganha sozinho uma eleição, ninguém administra uma cidade complexa como Campinas, de forma isolada, apenas com o seu programa partidário para o governo de Campinas. É necessário conversar, trocar ideias, conversar com outros partidos, tentar fazer os pactos em favor da população de Campinas. Só trazer a informação, a última candidatura à prefeitura de Campinas do, então, PMDB, foi no ano 2000, com o Luiz Carlos Rossini, hoje vereador pelo PV, ele que foi candidato, então, no ano 2000 à prefeitura de Campinas pelo PMDB. Pode ir lá, Rosa. Agora, ainda falando de Campinas, nós temos alguns nomes, o próprio Arnaldo Salvetti, ele faz parte, integra o governo Jonas Donizete. Um governo que tem sido criticado, principalmente na área da saúde, pela população de Campinas. Em sendo candidato, qual que vai ser o posicionamento do MDB em relação ao governo Jonas Donizete, na eleição? Quando o próprio Jonas Donizete foi para a reeleição, há três anos atrás, ele falava, eu, naturalmente, tenho que reconhecer que eu fiz muita coisa no primeiro mandato e tenho que ir para o segundo mandato para completar coisas que eu não fiz. É natural que aquele que seja o candidato a prefeito de Campinas tenha que aproveitar o que de bom foi feito em administrações anteriores e vá caminhando para atender a população. Como você diz, a questão de saúde é uma questão relevante, muita gente reclama, por mais esforços que se faz de entregar centros de saúde, etc., o problema é a operação do sistema que torna as pessoas infelizes em relação ao atendimento. Então, nós temos que pegar o que tem de bom no governo Jonas, as pessoas que estiveram no governo e foram e são do MDB, são pessoas que fizeram um excelente trabalho, deram um contributo muito sério para a população de Campinas. E agora é chegado o momento de vários partidos lançarem candidatos. Dentro da base do prefeito tem outros candidatos também, de outros partidos. É natural que cada partido exerça esse papel, é um direito dele de lançar candidato e a gente vai ver o que é de bom de uma administração, nós vamos aplaudir. E o que é necessário mudar e avançar, nós vamos propor novas alternativas. Aqui é o que o senhor atribui os partidos, e aqui falando de Campinas, a ter um lançamento de tantas candidaturas, pelo menos de pré-candidatos. Em Campinas, nós já temos cerca de 12 ou 13 pré-candidatos, acho que uns 15. É, até 20 falaram, né? Não, acho que 15. Já foram caindo alguns. É, uns 15 candidatos. O senhor acha que é porque o prefeito Jonas não vai ser mais candidato, ele não pode, e aí você tem um vácuo na política, ou por causa da história dos vereadores, que você tem que ter uma chapa e tem que ter uma cabeça de chapa? Acho que são as duas coisas. De um lado, o prefeito não vai poder ser candidato, obviamente ele tem hoje uma base, se ele fosse candidato, a base iria reestudar uma alternativa de reeleição. No caso dele não poder ser candidato, ele abre uma alternativa para outros partidos. A cidade de Campinas está à busca de lideranças, lideranças sérias, que tenham o que propor, que tenham maturidade, que tenham a capacidade de formar equipes, que formem um governo honesto, com gente que não queira roubar e que não deixe roubar, uma cidade que não queira gastar, que queira reduzir impostos, que queira empreender, que queira colocar políticas públicas em favor da população em áreas tão estratégicas como educação, saúde, habitação, segurança pública. Eu acho que um dos pontos é esse. O outro ponto é a questão mesmo da chapa de vereadores. Como você não pode fazer coligação para vereadores, os partidos dizem, para eu eleger um ou outro vereador, eu preciso ter uma cabeça de chapa que puxa a chapa, puxa os votos, tem um horário de televisão onde ele possa expor os seus candidatos e, portanto, o partido não morra na Câmara Municipal. Acho que são as duas coisas. Mas, além de tudo, eu acho que cada partido está enxergando uma oportunidade efetiva de colocar a sua proposta. Eu acho legítimo isso. Lá na frente nós vamos verificar que haverá mais afunilamentos, alguns com mais chance, outros com menos chance. Pesquisas hoje não dizem absolutamente nada. Lá na frente talvez se encontre uma forma de afunilar o processo. e a população poder escolher muito bem. Professor, o senhor acha que os partidos políticos estão conseguindo falar com esse eleitor? Porque eu tenho a impressão que os políticos e os candidatos sequer sabem como conversar com esse eleitor. A eleição do próprio Bolsonaro no ano passado e esse antagonismo que teve entre esquerda e direita ficou muito colocado classificando esse eleitor ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Teve aquela briga toda. Os partidos hoje se acharam e conseguem conversar com esse eleitor ou ainda é um desafio para vocês? É sempre um desafio conversar com o eleitor. O eleitor está irritado. Ele não aceita desonestidade na política, corrupção. Ele não aceita que ele não tenha médico no seu posto de saúde. É evidente. Ele não aceita que o seu filho não tenha uma educação de qualidade. Então, há de fato uma preocupação em relação a essa intransigência que está acontecendo no Brasil. Ou você é radical de direita ou você é radical de esquerda. Eu não posso aceitar esse dualismo. Para mim isso não existe na política e eu não sou de extremas. Eu sou uma pessoa que acho que tem que conversar com todo mundo, inclusive com aqueles que são os partidos que propunham pela extremidade, para que a gente encontre uma saída para a cidade. O que vale é a proposta para a cidade. Ideologia não constrói postos de saúde. Ideologia não vai construir creche, nem vaga de creche para as mães das famílias de Campinas. Então, eu acho que nós temos que conversar com todos. Todos têm uma ideia sobre construir Campinas. Não dá para trazer do plano nacional para o plano local na nossa eleição essa discussão que aconteceu entre a esquerda do PT e a direita Bolsonaro. Trazer isso para Campinas é reduzir o debate político. Nós temos que ampliar o debate político. E é por isso que eu tenho que considerar as diversas manifestações e propor coisas que sejam factíveis, realizáveis para a população de Campinas. Agora, falando de extremismo, e o senhor foi um empresário na área de educação aqui em Campinas e trabalhou muito com educação. E a gente tem vivido no Brasil, pelo menos, uma situação que a gente diz que, no mínimo, ela é inusitada com o atual ministro da Educação, o Wintraub, que acaba criando mais saias justas para o governo do que tendo soluções para a questão de educação. A pasta de educação, ela precisa de ideologia ou ela precisa de um gestor que consiga responder e colocar o Brasil num ranking de outros países na área de educação? O Rose, a educação nunca é neutra. Quando você educa alguém, você educa com a sua ideia. É claro que a ideologia sempre está por trás dos livros, dos autores, de esquerda, de direita, de centro, não importa. Cada um propugna por um ideal de educação que ele considera adequado. Mas, no Brasil de hoje, o que nós precisamos? Ensinar os jovens tudo sobre tudo. E de uma forma crítica para que ele compreenda as coisas e seja capaz de escolher para ele o que ele acha melhor. Eu não posso dizer que se o marxismo não pode ser colocado na escola, eu estou tirando da criança a capacidade de conhecer parte das proposições históricas e teóricas do mundo. Ao mesmo tempo, Milton Friedman, por exemplo, que é um autor conservador de direita, eu não posso tirar o conhecimento de um jovem do ensino médio sobre o que ele propõe, só porque ele é de direita. O que você tem que ensinar para o jovem é a capacidade de compreender, entender aquelas proposições, escolher aquilo que ele acha melhor para a vida dele e você ter, então, uma alternativa de educação crítica. O que é crítica? Aqui é sujeito à crítica. Você oferece a informação e ele vai receber essa informação e ele vai desenvolver o teu pensamento. Exatamente isso. O papel do professor, qual seria? O papel de alargar esse horizonte, de ensinar para ele as coisas como existem, os prós, os contras, analisar de uma forma independente as diversas correntes filosóficas, ideológicas, políticas, para que o jovem tenha a capacidade de dizer. Eu entendo o que é Marx, eu entendo o que é Milton Friedman, eu entendo o que são as duas posições arraigadas de um lado ou de outro e eu entendo que o melhor para mim é defender esta ou aquela posição. Sabendo argumentar, né? De preferência. Exatamente. E o ministro da Educação entrou lá para falar só de ideologia. Ele só está errando. Ele fala mal das pessoas, ele critica autores. Na realidade, não adianta você criticar autores. O que você tem que colocar é que não pode haver proselitismo na sala de aula. Isso ele pode falar. Que eu não posso pegar um... Tanto de esquerda quanto de direita não pode, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Não posso fazer o proselitismo. Mas na educação... Tem que ser gestão. Tem que ser um gestor. Ele não sabe nem corrigir prova do Enem. É uma pessoa que... Atabalhoada, que fica falando, classificando as pessoas de uma forma equivocada. Na minha opinião, ele já devia ter saído do Ministério da Educação há muito tempo. Escolha um educador que seja capaz, de uma forma independente, equilibrada, olhar para as várias tendências e colocar o melhor para a educação. Eu amo a educação. É o oxigênio da minha vida. Então, eu quero que a educação seja tratada com a atenção que ela merece. Deputado, eu tenho uma pequena provocação para fazer para o senhor e aos MDBistas. O MDB sabe ser oposição, porque desde a redemocratização do Brasil, o MDB sempre esteve ali junto com os governos. Sarney, o Collor tinha o Renan Calheiros, que era próximo ao Collor. No Itamar, participou do governo. Depois, com o Fernando Henrique, participou. Participou também do governo Dilma, Lula e Dilma. E agora tem o líder do Senado, é do MDB, o líder do governo do Congresso, também é do MDB. E aqui em Campinas também a gente tem isso, né? Porque o MDB esteve junto com Hélio de Oliveira Santos em 2004 e na reeleição em 2008. E agora com Jonas Donizetti em 2012 e na reeleição em 2016. E o MDB sabe ser oposição? Para responder a sua pergunta, eu só posso dizer o seguinte. Nós precisamos ter candidatura própria para reverter essa história. Nós precisamos ter vida própria, nós precisamos propor coisas para Campinas, para poder administrar essa cidade. Nós temos que mostrar que nós somos capazes de gerir essa cidade com honestidade, com propósitos claros, transparentes e tal. É evidente que todo político sabe fazer oposição e sabe concordar. Por exemplo, na reforma da Previdência, nós fomos situação. Por quê? Porque ali era uma questão de votar como estadista. Você tinha que pensar no que era melhor para o Brasil. Então o MDB, com todos os seus deputados, votou a favor. Com todos os seus senadores, votou a favor. E, portanto, o que interessa é o Brasil. Às vezes fica nessa história, eu vou fazer oposição pela oposição. Não é isso que interessa. Interessa é o que você está propondo. Como você está votando? Se você vota contra o povo, não adianta você falar que você é oposição se você está numa posição equivocada. No caso, por exemplo, da reforma agora que vai ter da tributária, o Baleia Rossi vai ser o relator dela. Então ele vai entender tudo o que se passa no Brasil do ponto de vista tributário para reduzir impostos, juntar impostos, etc. Ele vai saber fazer isso. E nesse momento você é também situação, porque você está propondo alguma coisa para o país. Então enquanto você está participando de administrações e você está votando certo e trabalhando certo, eu não vejo problema sem situação. Mas agora chegou o momento de a gente ter o próprio protagonismo na política de Campinas. Uma hora e 48 minutos. Queria agradecer a presença do ex-deputado federal, ex-reitor da PUC Campinas e pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo MDB. Eduardo Coelho, muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Acho que o programa de vocês cumpriu um papel excepcional. Acho que a cidade de Campinas tem muitas coisas para melhorar, para evoluir. É uma cidade enorme de gente maravilhosa que trabalha por essa cidade e que veio de outros estados que está aqui contribuindo para o seu desenvolvimento. E o que nós pudemos fazer como pré-candidato do MDB? a propor coisas, ouvindo a população e oferecendo alternativas novas, nós vamos fazer. Muito obrigado a vocês e a todos que nos ouviram. Eu agradeço muito a atenção.